O William José vai cobrar o pênalti, o São Paulo pode fazer uma 0-33 para o intervalo. O William José contra Wagner, autorizado, partiu, bateu, né, gol! Gol! Grátio, chão! O Edson, São Paulo, o William José de pênalti! Gol! O meu time é a alegria da cidade! Ele enche o pé no chão, no canto direito, o mesmo lado em que o goleiro Wagner salta, se atira para pegar, mas não o suficiente para defender. O William José marca mais um de pênalti, o São Paulo faz 1x0 no Morumbi. O William José, 1x0 para o chute, arrisca o passe, a Cícero na área, a Benilson cabeceou! O William José ali que vai fazer, tocou, né, gol! Gol! Grátio Jovem Pan, Grátio Jovem Pan! É do São Paulo, outra vez o William José! O meu time é a alegria da cidade! Uma troca de passes perfeita do São Paulo! Cícero lá dentro da grande área para o Denilson, que disputa com o goleiro e cabeceia para trás, apenas escora! O William José veio, o gol estava aberto! De pé direito, ele manda para dentro! 27 minutos para o intervalo, de novo! O William José, São Paulo 2, Paulista 0! Oh, Wagner, não tem jeito! Tá feito! Vamos, gol! O William José! Para para Lucas, na ponta esquerda, ele com o zagueiro Júnior Alves, na grande área, William José, Lucas, vimta a Júnior, cruzou para o William, desceu, e gol! Gol! Grátio Jovem Pan! É gol! É gol! E feliz! Só São Paulo! De novo, o William José! O meu time é a alegria da cidade! Contra-ataque do São Paulo, o próprio William José do meio campo bota para o Lucas! Aqui na ponta esquerda, o Lucas arranca, do mano a mano com o zagueiro Júnior Alves, entra na grande área, já vem olhando, quem vem chegando? Quem vem chegando? É o William José! Assistência perfeita! E o toque na medida do centroavante do São Paulo! O artilheiro do São Paulo marca mais um! O William José! 14 minutos para terminar o jogo! 14 para acabar! O William José pela terceira vez! São Paulo 3! Ritieri pintou o Rodrigo Caio, deu para Reinaldo, caminhou o lateral, brecou, trouxe para a única que ele tem, a canhota, ajeitou, chutou no ângulo! Tomaço! Tomaço! GOOOOOOOL! Rádio Joppa! Show! É do Reinaldo, camisa negadúsia, lá pela meia esquerda, um giro bonito, um canhão, ela vai no ângulo esquerdo, o Denis vem que tenta, se estica, um canhão e o Paulista desconta no Morumbi! Nove minutos para terminar Um golaço de Reinaldo Descontando São Paulo 3 Paulista 1 Não tem jeito